Opa, está estudando para a Prefeitura de Niterói? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar Raciocínio Lógico e Matemático para a Prefeitura de Niterói. Você vai aprender a gabaritar com o método MPP. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo no canal e é o primeiro passo para você evoluir no Raciocínio Lógico e na Matemática. E agora, vamos começar. Olha só, para você acompanhar, baixa o material da aula que está aqui embaixo. Baixa em algum lugar, tem o link do material, baixa para você acompanhar a aula. Mas vamos lá começar a nossa brincadeira. Pessoal, se você não conhece ainda, deveria conhecer, mas vai conhecer agora. O quê? O método dos 50. A maior dúvida que você tem, provavelmente, é eu não sei interpretar as questões de matemática. E o método dos 50, nós o criamos justamente para isso. O método dos 50, do método MPP, é o primeiro passo para você resolver as questões. O que é método? Por que método dos 50? Porque só de você ler, você já resolve 50% da questão. Mentira, Renato. É verdade. Por quê? 50% da questão está em você interpretar. Interpretar a questão é identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você já tem metade do caminho. Agora, os outros 50% é aplicar aquele assunto. Então, vamos lá comigo. Considere a sequência infinita de letras. Ondino, 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 Ondino. A letra 2019, né? É isso que ele quer, a letra 2019, dessa sequência. Aí você vira e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha só, galera. Preste atenção. Por quê? A FGV adora isso daqui. Quando ele fala, Ondino, 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 Ondino. Na real, pessoal, o que ele está falando? O que você consegue ver aí? Você consegue ver que tem um ciclo na parada. Correto ou não? Você consegue ver que tem um ciclo na parada. Que ciclo? Que está se repetindo. Ciclo é aquilo que se repete. Ondina, Ondina, Ondina. Vou cortar. Ondina, Ondina, Ondina. Ondina, 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 Ondina. E assim vai embora. Você tem um ciclo se repetindo. Então, está legal. Identifiquei que eu tenho um ciclo, galera. O que eu vou fazer aqui, galera? Como eu identifiquei que eu tenho um ciclo, o que eu vou fazer? Sempre. Primeira coisa. Identifiquei que tem um ciclo. Está aí o método de 50. É só sublinhar. Considera a sequência infinita, Ondina, Ondina, a letra 2019. Agora eu volto e identifiquei que eu tenho um ciclo. O que é um ciclo? Aquilo que se repete. Identifiquei que eu tenho um ciclo. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar só em um elemento desse ciclo. Nesse caso, eu vou pensar só em Ondina. Tudo bem? Agora, eu vou numerar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Choribola? Seis. Depois que você faz isso, você vai pegar a letra que você quer, que é a 2019, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Está pegando passo a passo? Primeiro, identifiquei que é um ciclo. Depois, coloquei a numeração para saber o tamanho do ciclo. Depois, eu pego a letra que eu quero, 2019, e divido pelo tamanho do ciclo, que é seis. E vou fazer essa divisão. Aqui vai dar três. Três vezes seis, dezoito. Para vinte, faltam dois. Vinte e um vai dar três. Três vezes seis, dezoito. Faltam três. Trinta e nove vai dar seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Para trinta e nove, faltam três. Ou seja, você teve trezentos e trinta e três ciclos completos. Você escreveu trezentas e trinta e seis vezes ondina, mais três letras. Por isso que o resto é o que nos interessa. Por quê? O resto, ele nos mostra quem é a nossa resposta. Nesse caso, o resto foi três. Então, eu escrevi trezentos e trinta e seis vezes ondina, mais três letras, parando na letra D, que é a minha resposta. Marco V da vitória, alternativa C. Choribola? Nunca mais vai esquecer ciclo, promete? Pegou o passo a passo para não errar no ciclo? Passo a passo para o ciclo. Se liga, olha. Como encontrar o ciclo em três passos. Primeiro, separa um ciclo só. Segundo, numera o ciclo. Terceiro, divide a letra pelo tamanho do ciclo. O resto vai mostrar a resposta. Acabou. Ok? E aí, galera, o que acontece? São três letras, letra D. Renato, perfeito. Deixa eu ver se eu entendi. Se o resto fosse um, qual seria a letra? Ó. Se o resto fosse dois, N. Se o resto fosse três, D. Como foi? Resto quatro, I. Resto cinco, N. O resto seis não vai aparecer. Por quê? O último elemento, ele é representado pelo resto zero. Ou seja, anote isso aí. Deixa eu ver aqui, tem espaço. Resto zero, o ciclo parou no último elemento. Então, vamos lá, para ficar redondinho. Qualquer resto, é só olhar ali. Mas, se o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Morreu. Acabou. Não se estresse. Marco V da vitória e vai ser feliz. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Próximo. Vamos lá. Em uma empresa de porte médio, 217 funcionários têm casa própria. Ou carro, ou as duas coisas. Opa, se tem as duas coisas, olha aí o método dos 50. E eu já estou te adiantando. O método MPP, tá? Se, o que é método MPP? É o método matemática para passar de ensinar. Matemática e raciológico. O método que é muito mais do que um método. É um instrumento de transformação de vidas. Por quê? Você fica sofrendo com a matemática a vida inteira. Estuda com a gente pelo método e as coisas melhoram. Ah, isso daí está muito bom para ser verdade. Então, vamos ver essa questão. E vem comigo. Vem cá. Se 189 tem carro e 63 tem casa própria, o número de funcionários que tem carro, mas não tem casa própria. Você, meu Deus. Vamos lá. Vamos separar aqui os números. Vem comigo. O total de funcionários são 217. Tá bom? Aí ele fala que 189 tem carro e 63 tem... Vou botar casa própria, vou botar CP, tá legal? 63 tem casa própria. Aí ele pede o número de funcionários que tem carro, mas não tem casa própria. Ou seja, ele quer a galera que só tem carro. Por quê? O cara tem carro, mas não tem casa própria. Galera, nesse tipo de questão, eu vou armar o diagrama aqui, porque você está acostumado com o diagrama, né? Vou armar o diagrama só para você visualizar melhor. Por quê? Questão de conjunto, você já pensa em quê? Montar o diagrama. Aqui está a galera do carro e aqui está a galera da casa própria. Ok, ok. Deixa eu melhorar aqui. Será que não foi muito legal? Galera do carro e aqui está a galera da casa própria. Carro e casa própria. Aí o que ele diz? Ele quer a galera que tem carro, mas não tem casa própria. Ou seja, ele quer quem só tem carro, para você visualizar. Ele quer esse carinho ali de vermelho. Tá bom? Está vendo ali o carinho de vermelho? Beleza. Só que para isso, você precisa de quem? Você precisa da interseção. Galera, eu vou te dar um negócio aqui, que é muito poderoso. Provavelmente, você aprendeu a interseção botando o valor de x ali e se perdendo. Mas aqui no método MPP, sempre que você for encontrar a interseção num problema de dois conjuntos, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Vocês vão esquecer o total e vão somar os valores que vocês têm. Ou seja, você vai somar um 8, 9 com 63. Você vai somar. 9 mais 3 é 12. 9 mais 6 é 15. Isso dá 252. Correto? 8 mais 6 é 14. Mais 1, 15. 252. Só que o total é 217. Então, o que é que tu faz? Esquece o total, soma geral. Qual o valor que deu? 252. Agora, você pega 252 e diminui do total. Aqui está a interseção. Não precisa de formas, não precisa de nada. É só fazer isso sempre. Esquece o total, soma geral. Depois, você pega esse valor e diminui do total, tá bom? Aqui vai ficar 4. 12 menos 7 é 5. 4 menos 1 é 3. Então, a interseção aqui na meiuca são 35. Show de bola? Agora, carro é 189. Só carro é esse pedacinho. Então, vem comigo aqui, ó. Ficou lindo, ó. Tudo lindo. Se liga. Zero trauma. Só carro, galera. Vai ser 189 menos os 35 que estão ali na interseção. Acabou. 189 menos 35, galera. Isso daí vai dar 154, né? Correto? 9 menos 5, 4. 8 menos 35. Então, isso daí vai dar 154. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da Vitória. Show. Deixa eu ver aqui no retorno. Tudo ok? Cortou nada? Show de bola, galera. Maravilha, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Matamos aí essa questão que tá bem legal, bem legal. Matamos. Então, esse é o método MPP. Pô, Renato. Tu me dá uma palhinha aí do método MPP. Galera, todo dia aqui tu tem o método MPP. A gente não tem essa de esconder, não. A gente mostra pra você. Porque o nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas. Ué, mas porra, aí por que as pessoas? Aí vem aquele pensamento que eu odeio, cara. Que nem fala de ideia, nem problema. Ué, vocês dão tanto controle que as pessoas vão comprar o curso. Porque o curso tem diferente. O curso tem diferente. O curso você vai ter o passo a passo. Você vai ter clareza. Tá? Você vai ter o método na íntegra. Na sequência didática pra você aprender. É isso que o curso oferece. E o YouTube te dá muita coisa boa. Que a gente te dá muita coisa boa. Mais muita. Eu acabei de ler uma mensagem que chegou hoje do rapaz falando. Aqui, vou até ler pra você. Tá lá na comunidade. Você pode ir lá na comunidade. Essa mensagem. Num post de ontem. Aqui na comunidade. Post de ontem. Do Valdermir Chaves. Eu passei na PM, Etec, Senai. Tudo usando o método MPP. Só não passei mais porque não fiz outras provas. Senão eu passaria com certeza. Vocês são feras. O que me admira mais são os materiais que vocês disponibilizam grátis. É notável que vocês não são mercenários. Que gostam mesmo de ajudar as pessoas. Eu já comprei um curso anteriormente. Comprarei outro assim que estiver perto de uma outra prova importante. A intenção da compra também é como agradecimento pelo esforço e dedicação de vocês. Vocês dizem. Fazemos 50% e vocês fazem os 50% de vocês. Bom. Garanto que vocês fazem até 51%. Tem uma frase que a gente sempre fala muito. Nós fazemos o nosso melhor. Que é 50-50. Nós fazemos o nosso melhor. E se você fizer o seu melhor. Tem o resultado. Como o do Valdemir. Pode ir lá. Na comunidade. No posto está lá. E também tem o caso da Jaqueline aqui. Está aqui. Meu nome é Jaqueline Félix. Fiz o concurso para a minha cidade estudando pelo matemática para passar. E acertei 12 questões de 15 na minha prova. Fiquei feliz e agradeço muito a vocês. Pois sei que se não tivesse encontrado o seu canal. Não teria acertado tantas. Parabéns pelo trabalho que realizo. É isso. É isso que me motiva. Renato. Às vezes as pessoas perguntam. Renato. O que é que você é? O que é que te motiva, cara? O que motiva as duas pessoas? Saber que eu estou deixando um legado para os meus filhos olharem amanhã ou depois. Eu tenho dois filhos. Para os meus filhos olharem amanhã ou depois e falarem. Porra. Olha o que o meu pai fez, cara. Que massa. Que foda que foi, velho. Então é isso. É isso. É o que me motiva. Ah, e o dinheiro. O dinheiro é consequência, cara. O dinheiro é um papel que a gente gosta muito. Que a gente necessita para viver no mundo. Mas o que é importante é isso aqui, velho. Isso é o importante. Bota isso na tua cabeça. Se tu está vivendo e não está ajudando ninguém, meu irmão. Para. Tu está vivendo errado. Vai ajudar. Mas eu não tenho dinheiro para dar. Cara, quem disse que ajudar é ter dinheiro, cara? Quem disse que ajudar é ter dinheiro? Para com isso. Bora para continuar. Considera a sentença. João não tomou café e saiu de casa. A negação dessa sentença é. Galera, eu reuni nessa aula conteúdos comuns aos cargos de nível superior e médio. Porque o nosso curso tem cargos de nível superior e de médio. Está lá dentro, tem a divisão. Mas, enfim. Esses conteúdos aqui servem para todos. Está legal? Então, o que acontece? Ele pediu a negação dessa sentença. Aí você diz, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer essa pagaça? Galera, negação é uma parte do raciocínio lógico. Isso é raciocínio lógico. E aqui, nós estamos querendo, na real, quem? Nós estamos querendo a negação do E. E como se faz para negar o E? Galera, anota isso aqui que você vai resolver tudo quanto é questão. Você troca pelo OU e nega tudo. É assim que se faz para negar o E. O que você faz para negar o E? Você troca pelo OU e nega tudo. É isso que você faz. Troca pelo OU e nega tudo. Beleza? Então, quando vem aqui, vai direto na questão. Primeira coisa que você tem que fazer quando for negar o E. Mudar pelo OU. E aí, você já pode ir direto na resposta, procurar onde tem OU. Tem ETA fora. Tem ETA fora. Tem ETA fora. Tem OU e tem OU. Agora é só você negar todo mundo. João não tomou café. Como é que é essa negação? Fica João tomou café. Ou saiu de casa. Como é que fica essa negação? Não saiu de casa. Então, como é que é a negação? João tomou café. Ou não saiu de casa. Qual é a letra que tem isso? É a letra E. João tomou café. Ou não saiu de casa. Gabarito letra E. Marco V da vitória. Que essa é a sua resposta. Show de bola? Beleza aí. Não perde tempo. FGV. Isso caiu o tempo todo. Isso vai cair na tua prova. Domine e acerte. Tá bom? E eu tenho uma coisa para você. Aqui embaixo. tem o link de uma aula de negação. Assista. Aqui no YouTube mesmo, gratuito. Assiste que tu vai evoluir. E algum lugar aqui também tem um card dessa aula. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Suponha que você, a partir de um ponto inicial, desloque-se 3 metros para o norte. A seguir, 4 metros para o oeste. Finalmente, 5 metros para o sul. Em relação ao ponto inicial, sua posição final está... Ai, meu Deus. Eu não sei o que é norte. Gente, aí é a rosinha dos ventos, né? Norte, sul. Leste, oeste. Tem que ter esse conhecimentozinho. Orientação espacial. Tá lá no teu edital. Aí, você tem que ter o ponto de partida. Eu vou botar aqui o ponto de partida. Deixa eu ver se aqui tá bom. Tá. Não. Vai ficar... Deixa eu subir um pouco. Vou botar aqui que o ponto de partida é aqui. Que tá bom. Tá. E aí, ele veio primeiro, ó. 3 metros para o norte. Então, ele foi 3 metros para cima. Para o norte é para cima. Foi 3 metros para o norte. Chegou nesse ponto aqui. Show? Isso aqui é a partida, tá bom? Ele foi 3 metros para o norte. A seguir, 4 metros para o oeste. O oeste é para cá, ó. Aqui tem 3 metros. Aí, ele veio 4 metros para o oeste. O oeste é para cá. E, finalmente, 5 metros para o sul. O sul é para baixo. Aí, ele veio 5 metros para o sul. Ok, ok. 5 metros para o sul. Em relação ao ponto inicial, ou seja, aqui é o final, né? Aqui é o final. Em relação ao ponto inicial, sua posição final está em relação ao inicial, a partida, né? Aí, ó. 4 metros para o oeste e 2 metros para o sul. Pô, com certeza. Ele tá 4 metros para o oeste. Ok. Tá 4 metros para o oeste. E ele diz que tá 2 metros para o sul. Olha só. Ele subiu 3 e desceu 5. Esse pedacinho aqui vale 2 metros. Por que ele vale em 2 metros? Que é o 5 menos 3. Então, com certeza, esse ponto tá 4 metros ao oeste. 4 metros ao oeste e 2 metros ao sul. Pronto. É a resposta. Qual é o meu gabarito? Letra? Ah, marca aí o V da Vitória. Essa foi a resposta. Show de bola? Bem legal. Bem interessante. Noção espacial. Saber o que é norte, sul, o que é leste, oeste. Sensacional. Bem legal essa questão. Show. Dá o teu like aí. Eu sei que tem mais gente assistindo do que like. Dá o teu like. E bora lá. Olha aqui, ó. Meu Instagram, meu Facebook. Troca o like. Sigo de volta. Do Marcão também. Se você quer mais conteúdo, vai lá. Tem muito conteúdo. Tem um negócio bem legal que a gente faz toda segunda. Começou a fazer semana. Faz toda segunda. Começou a fazer semana. Segunda, oito horas da noite a gente abre no Stories do Matemática para Passar. Segue lá. O MPP responde. As quatro primeiras questões você vai mandar lá na caixa de resposta. Uma dúvida que você tiver. Vai mandar o início da questão. Depois vai mandar por direct. As quatro primeiras questões a gente vai responder. Tá? Inclusive a gente não respondeu ainda mais. Até amanhã. Até sábado. Até o final de semana. A gente está correspondendo as quatro. Tá legal? A gente está tudo pronto. A gente vai responder. Show de bola? Tranquilo? Então, e se você quer ir para o próximo nível, para o concurso da Prefeitura de Niterói, aqui está o curso que vai fazer você chegar lá. Nosso curso para a Prefeitura de Niterói de raciocínio com mais quatro bônus. Você vai ter toda a teoria de raciocínio com mais quatro bônus. Para assistir uma aula desse curso e ver quais são os bônus, aqui embaixo tem o link do curso. E também tem um card aqui em algum lugar que é o izinho. Você clica. Tem aí também o curso da Prefeitura de Niterói. Então, não deixe de assistir essa aula. É mais uma aula para agregar conteúdo para você. E também ver quais são os bônus que nós estamos oferecendo. Perdão, oferecendo para vocês, tá bom? E uma mensagem. Você falhar uma vez não significa que vai falhar sempre. Então, cara, falhou? Que bom. Você que fala? Errou. Cara, que bom que tu errou. Por quê? Errou? Tira o aprendizado para acertar na próxima. E vamos embora, vamos embora. Errando, 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 errando. Tu não vai errar sempre. Uma hora entra na mente. E isso você tem que entender no estudo. Se você está fazendo. Quando eu não falo, Renato, eu faço, mas, pô, eu estou errando. Eu falo, que bom. Aí o cara, pô, que bom, Renato. Tu é, pô. Porque se tu está errando, tu vai buscar conhecimento. E tu vai evoluir. Não vai errar mais. É assim. Show de bola. É assim que faz. Galera, muito obrigado aí. Primeira aula da Prefeitura de Niterói. Edital que saiu aí, se eu não me engano, 31 de dezembro. Tamo junto nessa caminhada. Semana que vem tem mais. E te aguardo no nosso curso para a transformação começar. Um beijo. Até lá. Valeu.